Vamos ver a chamada. Anderson, Rodrigo, Manequinha, Canela, o Alan, o Clasiba e Edessandro. Mais uma da série enquanto você dormia. Pronto, vocês pediram? Tá na mão. Vambora. Aí, ó. Dentro tem repositor de eletrólitos e água. Vocês pediram. Nova modalidade. Retro running. Fechou o tempo. Não se enxerga mais nada lá embaixo. Queremos parar na Irlanda do Norte, rapazes. Nossa. Ai, que calor. Tirar a bunda. Por que vocês não covem? Não precisa ser essa. Aí, Manequinha. Vai. Pronto final. Agora é só esperar o busão. Fala do lanche. Meu Deus do céu. Muita brutalidade, tá louco. Jalzinho nada. Não me decudos, decocadas. A trupe toda. Eu filmei. A turma não tá fervendo a água e tá tomando água. Vocês são loucos, cara. Não, não. Eu não acredito. Nem o clorinho. Parkour, vocês pediram? Aí, ó. Parkour na montanha. A importância de usar a rota na estrava, né? Nós estamos aí embaixo. Deu metade da tropa. E a outra metade tá perdida. Vocês vão ter seis cor... O que? De lado! Não, toma! Jacarei que Computeriro. Que! Ali!